e ela ela é o que tipo para fazer adianta do bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que tá aqui tudo bem rapaziada como é que vocês estão estamos aqui hoje no mercado né meu bem num dia chuvoso começou a chuva aqui em Balneário meu irmão é um áudio é um áudio olha só esse carro cara é esse meu irmão ah é né é que a pessoa pega e bota um acordo essa daí né Olha aqui mesmo é exatamente isso aí eu não acho meu carro no estacionamento aí pega e bota essa por que isso meu bem tem um cachorro dentro do carro eu levei um susto muita aleatoriedade nesse estacionamento hoje gente olha só esse carro meu irmão toma a cor dele aqui tá louca viu é um sei lá que carro que cor é essa aqui cara é um que conhece um violenta não violenta não um azul um verde um azul marinho verde marinho verde pasta de dente verde colgate é isso daí tá aí ó tamo aqui no mercado hoje viemos fazer uma comprinha especial porque meu bem porque hoje tem o que o churrasco mas não é churrasco né e o outro não tem como é que é alegria de falar na hora é porque eu tô indo porque você não é churrasco é churrasco é churrasco é frio né rapaziada hoje é dia de churrasco fala tu e comemora e aí a gente veio aqui no mercado hoje a gente vai comprar algumas coisas fazer churrasco que não tem coisa para fazer churrasco em casa né primeira coisa picanha a gente vai comer a picanha segunda churrasqueira mas não vamos comprar churrasqueira porque não dá para botar uma churrasqueira aqui dentro do apartamento então nem pode eu acho né mas é isso vamos lá que aí lá eu vejo o que a gente vai precisar comprar carne pão de alho o que mais é coisa para beber muito bem e é isso vamos nessa que barulhinho legal obrigado aí senhorzinho tá andando com o carrinho do meu lado aí tamo junto muito obrigado passadinha antes de qualquer coisinha já vai deixando seu like se inscrevendo no canal tem um vídeo todo dia aqui né meu bem fala tu e é isso vamos nessa tamo aqui ó aqui nesse mercado tem uns tem um restaurante aqui em cima tá ligado olha aí ó sushi aí ó e com suxizinho hein é né que agora a dúvida sabe fazer sushi né meu irmão então quer comprar salmão para fazer isso não prefiro comer carne eu tô com saudade comer carne porque tem que não comer carne entendeu ó o meu irmão é cacau show eu vou desabafo agora aqui né desabafo eu não sei se no mercado da cidade de vocês acontecer a mesma coisa que aqui depois que passou a páscoa meu irmão e foi oi 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 para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato e oi 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 a gente veio aqui no domingo não domingo de páscoa aí na segunda a gente veio aqui não tinha mais nada 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 aqui meu bem vamos nessa né o chorizo não mas aí tem que ver qual é o melhorzinho para nós né ver bife chorizo lavado aqui tem aqui tem quanto aqui tem um quilo quase ó certeza certeza e aí cadê aí a picanha mesmo aqui ó picanha bovina vá um quilo e setecentos 86 não sei aqui gente escolheu esse pedaço tá um quilo não sei o que aconteceu para picanha tá barato desse jeito que picanha antigamente quando nós no mercado era cento e tanto né era mais cara agora o chorizo tá mais caro e a pica é mais barato tem aí bom dia vai pegar um tem um tradicional e o picante vamos pegar o tradicional né tradicional melhorzinho e a gente tá pensando em fazer coxinha da asa que a dúvida queria fazer só que aí eu acho que até melhor tem mais barato também né porque nós tava procurando aliás não achou então bota no carrinho aí vamos embora vamos pegar a bebida agora e é isso linda demais né gente ela é linda ó meu bem que nós esquecendo ó sal grosso aí eu trouxe para tu escolher se é com pimenta ou normal eu não sei ó esse daqui ele é ó tempero de sal parrilha com pimenta entendeu e aí é bonitão ele viu vou te falar daí a gente já temperava né e esse aqui é o basicão normal é o normal então a pimenta que coisa a gente coloca a gosto né a pimenta mesmo aqui tá nossa bebida qualquer zero tá zero saudável mais ou menos né coloca do mesmo jeito mas tá aí os temperos que a dúvida pegou aqui ó é tempero baiano bem vó né chimichurri colorífico páprica picante tá aí o sinal que minha comida é boa é tudo a minha irmão você é top viu e definindo a ordem né meu bem do que que a gente vai fazer primeiro né vai ser tudo feito né fray aqui ó para quem não conhece é fray você 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 é fray vamos aqui vamos fazer primeiro o que o pãozinho de alho que aí vai o que é só o rato vai beliscando enquanto isso já coloquei a coquinha para gelar né a coquinha para gelar compramos um limãozinho para comer tomar com gelo e limão né que nós já desse estava aqui pensando vai ser o primeiro churrasco do apartamento em e a mão doeu é bicha forte meu a velho tudo vai começar a fazer o o arroz agora eu vou tá aqui auxiliando no que eu puder né meu bem e é isso é que ele tá assim não pode ajudar a trabalhar e aí eu vou colocar aqui o pãozinho aqui dentro ó e eu vou mostrar para vocês como eu sou bom na cozinha vou fazer tudo com uma mão só meu irmão não precisa de duas mãos não aqui ó abrir ó ó ó aí ficou ali ver tá quentinho tá quentinho aí eu venho aqui pego ó coloquei aqui na mãozinha ó aí eu ó botei lá ó ó ó ó tirar a mão de uma vez entendeu fechou e aqui eu vou escolher o tempo vou botar cinco minutinhos né a dúvida que eu que estipulei esse tempo não foi ela foi a dúvida que que ele sugeriu né o alho Zinho aí ó você que não sabe fazer arroz é meu bem em 10 segundos como é que faz arroz e cara meus parabéns meu bem muito bem é top Ana Maria Braga aí do Piauí pronto gente deixa eu ver como é que ficou os cinco minutinhos ó ia meu bem quase que passou foi do ponto não eita pega tá bonita hein vamos ver se tá gostoso né mas eu tenho certeza eu tenho certeza meu irmão olha aí vamos ver vai é para experimentar tá quente e aí deixa eu ver certinho deixa eu ver e aí o nome é normal não muito bom fala muito bom muito bom embaixo da mesa tudo lá e não sabe né a dona Maria Braga a hum e e enquanto a batata tá sendo feita aqui gente botão batata frita para fazer a e aí a Duda tá temperando ali a asinha de frango né meu bem aí aí ó mostarda tem mais e tá pega e olha ali que tá atrás de tudo já viu só te analisando ali ó aí ele agora tá nessa aí ela agora fica ali em cima né branguezinho ou ramagini aí ó cocazinha com gelo e limão isso daqui vinagrete Zinho não sei se tem outro nome na cidade de vocês ou não né batatinha nós fizemos aqui para dar uma beliscadinha também ó junto com o molho rosé hum é isso agora é a hora e é hora de abrir a picanha para nós ajeitar ela não e aí depois de gente olha só o que tem aqui dentro tá finalizando franguinho velho Olha isso meu irmão tá faltando um tempinho só cinco minutos é o tempo que a gente começa a preparar aqui a picanha vamos nessa pega ou o tamanho dos pedaços filho brinca o bagulho é grandão vamos a preparação a gente vai passar um fiozinho de azeite e sal grosso por cima e aí tá pronto tá preparado daí depois aqui na airfryer cinco minutinhos não dez minutinhos né meu bem dez minutos de um lado aí acabou vira picanha dez minutos do outro e tá pronto e é isso aí meu Deus do céu e é isso gente vamos agora fazer quando tiver prontinho de um churrasco tudo na mesa ajeitado para gente comer aí eu volto com vocês vocês vão ver como é que ficou o primeiro churrasco do nosso apartamento calma calabrejo calma calabrejo calma calabrejo calma calabrejo calma calabrejo gente olha isso meu irmão toma aqui ó a picanha a gente já tirou já cortou tá aqui também o franguinho né que a duda fez tá aí agora é só comer meu irmão a coquinha tá aqui ó geladinha picanha experimenta aí para não ver vai vamos ver se ficou bom mesmo é agora e bota na farofa aí depois e aí bom vou falar um negócio vocês me disseram né pelo que a gente viu também fazer picanha na airfryer é totalmente diferente fazer picanha na churrasqueira né são gostos diferentes eles falaram e aí a brasa da brasa exatamente deixa eu ver ó vou pegar um pedacinho esse é o ponto que a gente gosta a gente não gosta muito vermelhinho não acho que a gente fez muita coisa muito bom vai dar conta isso aqui vai dar ó olha a cara dele eu não tava querendo com uma coisa assim realmente já vai catar já vai meter um e aí o bom não pula ele tá ali só olhando querendo pular realmente tem um gostinho diferente não vou mentir é fria e churrasqueira por mas vale a tentativa gente você que tem é fria e quiser fazer em casa pode fazer aqui não tem como fazer aqui por exemplo aqui nós não tem churrasqueira não tem como não tem espaço para botar uma churrasqueira aqui então a gente fez na airfryer e ficou bom né gente então é isso a gente vai ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo se você acompanhou até agora meu irmão tamo junto muito obrigado tá bom vai deixando seu like e se inscreve nesse canal porque tem vídeo todo dia tá isso a dúvida tá aqui meu Deus a dúvida já comeu já comeu apenas de frango todinha a bicha tá bom tamo junto até amanhã e valeu um beijo um beijo